E hoje o Tevosa está aqui na Câmara de Vereadores aqui da cidade de Orlândia. Hoje a gente vai falar com o Goiano, que é o atual presidente da Câmara aqui do município. E a gestão desse presidente está chegando ao fim, vai até no dia 31 de dezembro deste ano. E a gente vai falar como que está a movimentação para a escolha do próximo presidente da Casa de Leis. Goiano, muito obrigado por receber a gente hoje aqui na Câmara de Vereadores de Orlândia para falar um pouco mais sobre essa discussão que já começa aqui na Casa de Leis. Muito obrigado. Obrigado a vocês terem ligado aí ao TV Voz. Mais uma vez a oportunidade para nós estarmos aí conversando com a nossa população, a Argentina e a região. É um prazer muito grande e estarei sempre à disposição de vocês para qualquer escanecimento que vocês precisarem. Goiano, passando as eleições gerais no Brasil, a gente tem ainda apenas o segundo turno, que vai acontecer no próximo domingo. Mas já aconteceu a escolha dos deputados estaduais e federais, senadores e governador do Estado. Agora, a discussão mesmo é sobre a nova presidente da Câmara, inclusive aqui de Orlândia. Como que está essa discussão aqui na cidade? Olha, Estevam, a discussão referente à presidência aqui da Casa, estamos aí se movimentando. Você sabe que no nosso partido nós temos quatro vereadores da bancada, três vereadores do PSB e um do PPL, que foi da coligação eleito junto com nós. E eu, como presidente, sou do PSB, juntamente com o Leôncio do PSB e o Sérgio Gomes também do PSB. E o Guilherme do Carte e o PPL. Então, para esse novo mandato, nós estamos sim se movimentando, porque acredito eu que a presidência, para ter uma melhor governabilidade para a nossa prefeita, seria importantíssimo que ficasse aí dentro dos três vereadores, já que eu pleiteei este mandato neste ano. Então, nós estamos sim se movimentando, tem aí o pré-candidato como o Leôncio Mazarão ou o Sérgio Gomes. São os dois candidatos da base de vocês, do PSB. São os dois candidatos da base do PSB e que nós vamos sim lançar, fazer a chapa, para que um deles possa empreitear e ser o vencedor da nova presidência para o milênio de 2015 e 2016. Agora, Goiânia, por outro lado, tem também candidatos da base de oposição, da parte de oposição dos vereadores. Tem aí, segundo informações que a gente tem ouvido, o Beia e o Gustavo Zordain. São dois vereadores que também devem pleitear a presidência da Câmara já a partir de 2015. Como que você tem visto também essa movimentação desses dois parlamentares? Sim, a gente tem visto aí nos meios de comunicação que eles se manifestaram também para pleitear aí a nova presidência. Eu acho muito normal. Isso está também na normalidade. Eles também, por direito, têm aí o direito também de pleitear essa presidência. Hoje eu vejo que nós somos em três grupos, em três bancadas aqui no Legislativo de Orlândia. Somos nós, que eu já mencionei, o PSDB, juntamente aí o Gustavo Zordain e o Meia, juntamente aí com o Júlio Moreira, que foi também eleito da mesma coligação deles. E tem também a bancada aí do PMDB. Então, hoje, fica claro que estão se movimentando aí para pleitear essa presidência nós, a nossa bancada do PSDB e a bancada do PSDB saindo aí à frente como candidato, ou o Gustavo ou o Beira. Acho normal, acho que isso é uma disputa política que tem, muito normal, e que, com certeza, aqueles que se movimentarem e que se articularem politicamente melhor, com certeza, será o vencedor para poder exercer aí mais os dois anos finais como presidente aqui nesta Casa do Meio. Oiano, a gente observa aqui da base da oposição, que se a gente pode dizer, que se opõe aí à prefeita Flávia, a gente vê esses dois nomes que se destacam, que são pessoas que estão sempre na mídia, defendendo propostas, são pessoas assim, até conhecidas, que é o Zordain e o Beira, que sempre estão aí na mídia. E vocês aí também, agora, como você apresentou, dois nomes, que é o Leôncio e o Tedinho. A Flávia já se posicionou? Quem ela deve apoiar? Como que vai ser essa conversa? Quando isso deve se acirrar para a escolha do novo presidente? Sim, a nossa prefeita Flávia Mendes Gomes, ela se manifestou, sim, que a presidência fique no PSB, justamente para dar aí um suporte no seu governo, para finalizarmos aí os dois anos, finalizarmos todas as obras que já estão aí em andamento, provavelmente aí para finalizar os orçamentos desses dois anos da nossa prefeita. Então, acredito que a importância do presidente ficando aqui no nosso partido é muito importante. E eu já percebo, ela já se declarou também favorável para que a presidência fique e com certeza, se ela não está, mas ela vai se movimentar, sim, politicamente, para que a presidência realmente fique no PSB, para que nós possamos aí governar, tocar aqui a casa e governar para toda a nossa cidade, tanto do Legislativo e do Executivo, para finalizarmos aí este mandato, estes quatro anos, para que quem possa ganhar é a nossa população, com a cidade mais forte econômica, com a cidade com mais lazer para a nossa população, uma saúde decente, enfim, uma cidade muito melhor do que aquela que nós pegamos há dois anos atrás. Agora, Goiano, para a escolha do novo presidente, terá que haver uma votação por parte dos vereadores. Vocês já sabem quando deve acontecer esta votação e quantos votos são necessários para que o presidente, o novo presidente, seja eleito, quantos votos dos vereadores? Sim, esta votação é feita na última sessão do ano, que será na segunda, na segunda segunda-feira. Então, seria na segunda sessão do mês de dezembro, que será a última sessão do ano, e nessa sessão nós faremos aí a votação. Isso vai depender de quantas chapas vão se apresentar. Hoje nós estamos conversando, que estão se movimentando duas chapas, do PSB e do PSDB. Caso isso se confirme, aí tem que ter a maioria dos votos. Vai depender de quantos vereadores vão estar nesta sessão, e dos vereadores que estiverem nesta sessão, quem tiver a maioria dos votos será o novo presidente. Caso aconteça um empate, algum vereador falte e aconteça um empate nesta votação, aí o novo presidente seria o vereador de mais idade da casa, aquele que seria o mais velho. E assim nós vamos finalizar em dezembro, e aí a população geral vai poder saber quem vai ser o novo presidente desta casa. Agora, Goiano, o comentário que está na cidade, que o fiel da balança na escolha do presidente é o vereador Beia, que é um funcionário representante da Intel, que é uma empresa muito tradicional e conhecida, aqui em Orlândia e também em toda a região. Porque vocês teriam quatro votos do lado do PSB, que seriam os três vereadores do PSB, mais o Guilherme Ducati, que é do PPL mais coligona proporcional na última eleição, e tem do outro lado, talvez, quatro votos, dependendo de quem realmente eles vão lançar para presidente. Você acredita que o fiel mesmo da balança será esse vereador ou o vereador Beia? Olha, pode até ser que sim, mas hoje eu não vejo o quadro desta forma. Igual você disse, nós temos quatro vereadoras que somos da nossa base, três vereadoras que é da base do PSDB. Tem dois votos aí, sobrando, que seriam os dois votos do PMDB. Que é a Michele e o Chambra. Esses dois votos, eles vão migrar para o PSDB ou para o PSB? Sabemos que, na lógica, hoje, esses dois votos, ele tem mais facilidade de migrar para o PSDB do que para o PSB, já que os dois vereadores são oposicionistas ao governo atual. Mas nós sabemos também que eles podem votar ou não. vai depender da articulação que for feita, quais serão aí os acordos que farão entre as partes, e aí sim nós vamos ver. Vamos ver que esses dois votos hoje do PMDB migram para o PSDB. só que o PSDB hoje também, em partes, ele também apoia o governo, principalmente tratando-se do meio, que é uma pessoa que está sempre aí envolvida na administração, está sempre apoiando, tem uma parceria com a prefeitura. Então, isso tudo vai ser, depender da articulação política que ambas as partes fizerem, para depois finalizarmos todos esses votos. Possamos, podemos até, ter uma boa conversa com o PSDB, para que o PSDB também possa apoiar a chapa do PSDB. Para nós continuarmos toda essa nossa parceria e a presidência ficar aí no PSDB, para que os secretários possam também ser divididos entre as bancadas. Então, tudo isso eu vejo uma naturalidade. Lógico que cada um vai querer puxar a sardinha para o seu próprio lado. Mas, eu acho que somos aí, tanto o PSDB quanto o PSDB hoje, não somos aí oposições confirmadas, temos aí bons diálogos, eu acho que tudo isso pode acontecer. É, dizem inclusive que isso vai depender também com o posicionamento da empresa que o BEI representa, que é a Intele. Dizem que também o posicionamento da empresa vai ser muito importante na escolha também de ser presidente. Agora, Goiano, você finalizando o seu mandato, você acredita que sai da presidência, vai sair da presidência com a missão cumprida, com o que você se propôs a fazer, conseguiu, pelo menos, colocar em prática suas metas na presidência? Sim, Estevão, eu comecei o meu mandato como presidente no primeiro de janeiro de 2013 e a partir dali nós começamos a fazer os nossos trabalhos, dialogar aí com todos os vereadores e sabemos que tivemos aí períodos críticos, difíceis e eu acho que dentro do possível eu fiz aí o meu mandato e fiz de uma forma que eu controlei todos esses momentos difíceis. Nós sabemos que há uns seis meses atrás tivemos aí diversas divergências entre vereadores aqui nesta Casa de Lei. E na hora que precisou agir eu agi, eu fiz a minha parte como presidente eu tomei as atitudes que tinha de tomar e a partir daí todos podem perceber que os ânimos se acalmaram de novo. Então eu acho que o presidente é esse o presidente, ele é aquele que tem que ter pulso firme o presidente tem que estar atento o presidente é aquele que não pode tomar partido nem para o vereador A e nem para o vereador B mas ele tem que estar sempre tendo pulso firme para que as coisas não percam o rumo. Eu acho que isso eu fiz nos dois anos eu fiz numa presidência aonde quem ganhou foi o nosso município porque eu acho que legislativo e executivo eles são duas Casas de Leis independentes nós somos para votarmos lei o executivo é para executar mas nós não podemos ser adversários nós temos que trabalhar em conjunto nós temos que aí discutir ideias para que no final possamos aí trabalhar para o bem comum que é para a nossa população então isso eu consegui fazer eu não fui oposição ao governo porque eu acho que uma oposição ferenta uma oposição que nada está bom e quanto pior melhor eu acho que isso só a cidade tem a perder e eu desde quando eu entrei aqui tanto para a vereadora quanto para a presidente dessa casa eu nunca pensei nessa forma eu acho que nós temos que trabalhar juntos divergindo ideias sim, nós temos que ter essa divergência de ideias mas o caminho tem que ser um só nós temos que traçar o caminho do crescimento o caminho do desenvolvimento o caminho de uma Orlândia melhor uma Orlândia que tem uma educação mais decente aonde que os nossos jovens podem ter aonde ter esse espaço de lazer enfim eu acho que isso nós estamos fazendo em conjunto com o executivo da nossa cidade na qual nós pegamos nós sabemos que ela estava aí sem crédito uma cidade que estava para baixo eu acho que com o meu trabalho e com os demais vereadores que também pensam dessa forma e estão nessa linha juntamente com o executivo com certeza nós conseguimos aí algo e vamos conseguir muito mais está certo Goiano muito obrigado por receber a gente hoje aqui na cidade de Orlândia para falar um pouco sobre a nova presidência da Câmara quem será o novo presidente tendo em vista porque tem essas movimentações esses candidatos que já se declararam pré-candidatos é muito importante a população também saber dessa movimentação obrigado e sucesso aí Goiano nos seus trabalhos aí eu que agradeço a vocês eu agradeço mais uma vez esse espaço que a TV Voz nos dá com certeza sempre que vocês precisarem estamos aí à disposição para podermos aí passar todas essas informações estar aí conversando com os nossos ministros aqui de Orlândia e de toda a região um abraço a você e até uma próxima oportunidade certo, obrigado conversamos portanto com o atual presidente da Câmara aqui da cidade de Orlândia o Goiano falando um pouco aí sobre a movimentação para a escolha do novo presidente da casa aqui da cidade